Quantos estádios já teve o Benfica? Bem, pelo menos dois, não é? Mas teve claramente antes, porque aquele grandalhão não foi assim construído à primeira, com certeza. E não era ali. Não. Era ao pé do campo pequeno, acho eu. Por favor, vamos arriscar ter quatro. Quatro, parece que sabe. Quatro? A resposta final? Não, eu acho que é quatro também. Quatro. Não, não é. Está certo? Não, pera, não temos a certeza. Não, foi quatro, a resposta final foi quatro, já conferenciaram. É claro que não está certo. É errado, são sete. Sete. Sete? Sete. Vai nas estádios. Eu acho que ninguém sabia, ninguém sabia esta. Está certo, Rita. Ok. Passava no site do Benfica. Mas não largou a Rita. Próxima. Quantos estádios teve o Porto? Epá, que as perguntas são meus amigos. Dragão, Antas, pelo menos dois. Sim. Se contarmos com... O Porto jogou no Progresso. Sim, o Porto jogou no Estádio do Progresso. Portanto, isso pode contar. E depois do Progresso... Mais um antes dos Andres. Eles foram... Quatro. Olha, já não sei muito. Três ou quatro. A JV. Três ou quatro. Ela nem se lembra. Ela não está de nada. Ela nem sabe quem é o casinho. Vamos... Eu acho que... Olha, três ou quatro por cá. Uma hora que quiseres abater o penalti. Na boa. Vamos puxar três. Três. Quatro. Se apostarmos um ao outro. Quanto tempo ele tem? Três. 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 Seis. 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 Ok, então. Ficamos aqui a saber que a malta construiu bué. Estádio. Então vá. Próximo. Deixa eu dizer eu primeiro. Vocês têm mais tempo para responder. Falou que vocês estão a dar mais tempo. Será? É o que eu estava a dizer. Pode ser amarelo para retardar. Quanto das taças do Porto e do Porto? Mas eu estou usando sempre. Estou usando sempre. Taças de Portugal. Isto é fácil. Tu viste só um bocado. Espera. Taças de Portugal do Porto? Espera, taça era vinte. Então taças... Dezasseis. Dezasseis ou dezessete? Eu acho que é dezasseis. O Porto já não ganha. Quantos campeonatos é que temos? Temos vinte e sete. Então taças são dezasseis. É? Uma coisa é vinte e sete ou vinte e seis. Eu até dezasseis ou dezessete. Não. Queres arriscar dezasseis? Já não me lembro dezasseis ou dezessete. Não vejo. Não vejo. Desculpa, mas eu não tenho a certeza se estiver errado. Dezasseis? Não. Campeonatos. Dezasseis? Dezasseis taças, vinte supertaças e vinte e sete campeonatos. Dezasseis. Dezasseis. Hã? Tá certo. Ah! Toma! Ok. Bom, pontinho para o Porto. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha ali. Olha ali na cara do árbitro. Mas que é isso? Não vi. Dá-se uma para cada lado. Dá-se uma para cada lado. Não, dá-se uma para cada lado. Não, dá-se uma para cada lado. Não, dá-se uma para cada lado. Ah, 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 ah. Pergunta uma coisa diferente. Ah, então... Era uma mensagem, era de Luís Filipe Vieira, não é? Tudo comprado. Olha, que apacirei quantas taças é que temos. Então... Eu vou-vos fazer-lhes a pergunta, caso não haja tempo, senão essa não vai contar. Em que dia se inaugurou o estádio do Benfica? Qual? O da Luz. O último? Sim, o da Luz. Ah, isso é Filipe H. Roussabe que estava lá. Não, não. Foi antes, tipo 2003? Não, não... Aquilo já foi para o Euro. Sim, mas pode ter sido antes de 2004. Mas o Euro foi em 2004. Ah, isso eu sei. Isto é uma pergunta um bocado difícil. Olha, nós vamos fazer essa pergunta que ele tá... Olha, olha, olha... Ah, nem sim, nós não vamos fazer essa pergunta. Ah, não! Adoro! É com... Eu vou ter escutado aqui. Estava a ver uma mensagem, meu. Estava a ver uma mensagem. 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 Estava a fazer um story. Olha a resposta, meninos. Não, isso não é. Isso foi depois. Espera, espera, desculpa. É o amarelo. Não, calma, calma, calma. Estou igual para os slides. Ah, tem que ser um dia que seja importante para nós. Deve ser por aqui. Não, porque isso tem a ver com... Eles são tão vaticos também. Estão a falar demais e continuam a novaticos. Estava a ver. Opa, isso foi o mês. Sim, desculpa lá. O dia é uma loucura. Ela disse o dia. Ela disse o dia. Está bem, não sabemos. E é para nos ver o dia da semana. 16 de outubro de 2013. Não, mas estávamos perto. Quase. 25 de outubro de 2003. Ai... Quase. É sim, eu não sou de intriga. Até o 3 está bem. Não vale o conto. Não vale o conto. Não vale o conto. Não há mais tempo. Agora nós fazemos a mesma pergunta, não é? Ora bem. Eu nem sei se é ficar ao mesmo nível ou não. Deixa eu ver qual é mais difícil. Não, já não tínhamos tempo para fazer mais uma. Olha, ganhamos. Ganhamos nós. Ganhamos o Porto de 2013. Não, não. Mas também ainda faltam os jogos. Agora invertem-se as energias. Oh, Daniel. Não, não, não. Porque é o jogo. Ele ganhará o jogo, ganhamos o jogo. É o total de jogos. É o total de jogos. Não, não. É o total de pontos. Não fazemos aqui uma tabela. É o total de pontos. Não fazemos aqui uma tabela. É o total de pontos. É o total de pontos todos. E eles pontos todos ganham. Ritalia 5 chamada ao estúdio para dizer. 5-4. 5-4, vamos. 5-4. Olha, vamos se calhar fazer aqui uma pausa no jogo. Porque nem só de futebol. Vamos colocar aqui clubismos à parte. Sim, clubismos à parte. Nem só de futebol vivem as nossas vidas, não é? Daniel. O que é que andas a fazer? Tens alguma coisa? Vamos lá. Alguma história para nos contar? Ai, não passa para nada. Vamos lá jogar. Ai, Nés. Muito competitivo. Olha o que podemos ver e ouvir, Daniela. Olha, podes ouvir na RFM. Como é que tu ainda perguntas isso? Como é que? É óbvio que podes ouvir o Daniela na RFM. Podes ver-me na Sport TV, no Duelos. Também é defender o meu clube, o Porto. Vem-me ao Porto, carago! Até batir isto. Batir o micro. E podes ver-me nas minhas redes sociais também. Nesses sitios todos. Facebook, Instagram, Twitter. E podes continuar a ouvir rádio. Eu agora... Vá, ouve rádio. Está aqui a Filipa e podemos entrar aqui em... Um abraço ao teu seguido. Um abraço ao seu seguido. Vá, espaço para todos. E pronto. E o Fausto também. Fausto, tu tens aí muitas novidades a acontecer. Sim. Single a sair, não é? Eu vou lançar um single em breve, em Maio. Não tenho dia ainda. E vai ser o meu primeiro single de estreia. Pois é, o teu primeiro single deste... Estamos a ouvir. Do teu canal tens investimento... Não percebi a fechar a Cecília. Olha, Inês Polk. Eu vou-te bater hoje. Isto está direto a cartão amarelo. Estás na equipa oposta. Estamos a jogar. Tu escreves na equipa. Ah, Diogo. Este árbitro é muito pacífico. Eu não consigo perceber. Não vê nada sem o bar. Vocês também são. Vocês também são. Vocês também são pacífico. Vá, Paulo. Estamos a falar coisas importantes. Single a sair. O single vai sair. Finalmente vou conseguir fazer aquilo que quero. Que é na música. A música chama-se Aquele Lugar. E basicamente retrata o lugar que eu quero chegar na música. Porque a letra fala disso. Ah, é muito pessoal a música. Quero chegar a um lugar... Então já contrasta aqui mal. Mas é meu dia. Também fala sempre muito pessoal. Também fala coisas muito pessoais. Eu achei que a primeira música devia ser uma coisa que mostrar o que eu quero. Porque já estou na música basicamente desde os 16 anos. Mas a tentar estar na música. Só que nunca consigo... E agora tens o quê? 17? Não. Tenho 22. Depois tenho 23. E já passei por muito. E agora finalmente vou conseguir fazer aquilo. O que a 20 anos diz outra vez essa frase. Já passei por muito. Por muito. Sim, já passei por muito. Porque eu já fui a 7 programas de televisão. Já tentei muitas vezes. Já andas na luta muito sempre. Estou a brincar. E pronto. E eu quero que corra bem. Espero que as pessoas gostem da música. Porque a música fala daquele lugar mas não é só para a música. É uma pessoa que tem um sonho e quer chegar àquele lugar e nunca deve desistir. Deve sempre lutar. É como vocês serpentes. Sim. Um sonho. Um sonho e serpente. Não é não. Ah Dioguinho. O nosso sonho é serpente. Este era o nosso sonho e serpente. O nosso sonho é serpente. O nosso sonho não é serpente. O sonho é serpente. O sonho do Benfica é serpente. E vamos ser. Um dia destes vamos serpente. Ah pois é. O único clube em Portugal que conseguiu fazer isso. Mas este é o nosso sonho. Um dia nestes anos são. Um dia estarei muito. Um dia estarei muito. Um dia estarei muito. Vamos fazer passar aqui. Falta aqui o Daniel. Para além do árbitro tem mais coisas não é? Que é o agente do Fausto? O agente, não é? Dizem que sim. Dizem que sim. Ó Inês. Estou a um Pontas. Estou a um Pontas. Ó Inês. Ó Inês. Ó Inês. Sim. Sou agente do Fausto por acaso. Por acaso sou a Arbitro. Foi o ano passado que... Foi o ano passado que assinamos contrato, sim. O que é que diz o contrato? Diz que ele tem que favorecer o Porto, claramente. É o que diz. Depois vim o teu e-mail também. Quer saber as condições? Está toda a gente a falar sobre os e-mails. Queres um voucher? Desculpa à verdade. Não pode ser voucher. Desculpa, se émos muito sinceros. Sim, estamos na música pelo Fausto, também. Estamos só na música. Temos a nossa presença na música graças a ele, que foi o nosso primeiro cantor também. E, para além disso, faço esta parte da arbitragem de futebol. E a arbitragem também no estúdio. E a arbitragem em estúdio, que é uma experiência na alma. Aposto que isto é mais difícil do que a arbitragem de futebol. Pois, pois, o que eu estava a dizer? Está a ser muito mais difícil do que a arbitragem de futebol. Claro, temos o viés. Mas até estou a ser muito pacífico. Também já estou nisto há 10 anos, também com a perspectiva de chegar àquele lugar, como ele disse. Vamos ver. Qual é que é o teu maior sonho enquanto árbitro? O nosso maior sonho? É pintar a final do Mundial. Com a Liga dos Campeões. Olha, com o Porto. Os sonhos têm que ser para o patamar. Sim. Tem que ser para o patamar. Para já, o maior sonho é, claro, chegar à Liga. Estar aqui, não só em estúdio, mas arbitrar um jogo destes em campo. Mas depois, sim, um bocadinho mais além. Mas dar valietes, grátis. Ah, já sabemos. Isso é para se dizer assim num programa. Mas sim, o maior sonho para já é chegar à Liga. Boa, Filipe, podemos subir na Mega, não é? Todas as tardes. Todas as tardes, das 4 às 8, com o Paulo e a Catarina. Ouçam porque é muito fixe. Quando não estiverem a ver o curto-circuito. É depois. Ou passam as duas coisas ao mesmo tempo. Quando vão no carro, não é? Quando vão no carro. Não tem outro remédio. Também podem seguir nas minhas redes. Sou pipelina no Instagram. Nas outras sou a Filipe Galrão, normal. E tenho-me logo, o Mojo Pino. E também podem ver no Estádio da Luz. Agora, no Benfica Porto, só se me oferecerem milhetes. Mas normalmente encontram-me lá. Aposto que chegas ao teu Instagram a seguir a este programa e já tens lá. Vão comigo, por favor. Normalmente vejo os jogos no Topo Sul, mas estou disponível para ver em qualquer lado. Qualquer bancada. Qualquer bancada. E tu, Inês? Inês, o programa é novo. Sim, temos aí uma estreia na Sicaras, o Questão de Tempo. Um programa muito interessante, sobretudo porque dá um lado mais pessoal, mais direto dos convidados. É mesmo uma conversa cara a cara. Na verdade, eu sou a Câmara, portanto é mesmo cara a cara. Quer dizer, não é operado por mim, por acaso. É o grande trabalho do Diogo Caramujo. Mas a ideia é essa, é ser uma conversa cara a cara. E pronto, vai revelar algumas respostas a perguntas mais dúvidas. Já tens assim alguns convidados? Já, já gravámos com, quer dizer, estreámos com a Carolina Loureiro, mas já há algumas caras que já lá passaram. Eu não quero contar. Está bem. Temos também muitos convidados para receber, aliás, provavelmente vocês também passam todos por lá. Olha ela, provavelmente, se faltasse falhar alguém, nós ligamos. Eu não sou assim, tu sabes disso. Olha, sabes mesmo que nós, eu estou a dizer, provavelmente nós vamos adoração, não é? Se o programa continuar a existir, obviamente que sim. Daqui a 15 anos estamos lá. Vamos então para o último jogo. Bora, Diogo. Vamos. É o jogo, é o derradeiro, é aquele último jogo que vai decidir tudo. E o mais fácil. É também o mais fácil, é o mais divertido. Não percebe nada deste jogo. Neste último jogo, eu e a Sara preparámos o jogo dos 5 segundos para as nossas equipas. Como é que será que isto vai correr, hein? Pessoal. Ainda está a se ver por certo. As perguntas podem ser super par, mas o que importa é respondermos rapidamente durante os 5 segundos. Pode ser a coisa mais disparatada. Isso é simples. Vamos ouvir um contador. Exatamente. Eu vou fazer a pergunta, ela vai fazer, eu vou fazer para vocês e ela para eles. Vocês vão ouvir um contador e o contador tem exatamente 5 segundos. Nós só fazemos as perguntas. Exatamente. É uma a cada uma. Eu vou fazer uma de cada vez. Ela não responde às minhas mãos dela. Então vá. É um de cada vez? Vá, eu posso começar. Começa tu. Se calhar comece por ti, Daniel. 5 segundos. Logo assim, Daniel. Bora. 3 jogadores do Porto Barbudos. Zé Sá. Oh, que graças. E Casilhas, tem um bocado de barba. Ah, já chega. Acabou o tempo. Só lá. Bom, eu vou tirar o tempo de uma figura. A partir de todos têm barba. Isto é ótimo. Daniel, se fôssemos pelo caso, ia. É a minha vez, não é? É a tua barba. É o que tu tens a chamar. Não, vou começar. Tu começaste pelo Daniel e eu começo pelo Inglês. Tens a certeza? Pronto. Ele agora vai buscar as mais fáceis. 3 jogadores a quem tu cortavas o cabelo à chapada, do Benfica. Abubacar. Abubacar. Abubacar o cabelo à chapada, não é óbvio. Só um tempo. Lindo. Para mim, tá. Dá-lhe. Fausto. Ok. Bora lá. Fausto. 3 treinadores que já passaram pelo Porto. Milas Lóis, Mourinho e Sérgio Começão. Pronto. Ponto para nós. Muito bem. Um pontinho para o Porto. Filipe. Cuidado com ele. Temos umas mais séries e umas mais fáceis. Já estás? Já. Ok. Os 3 jogadores que têm as melhores pernas do Benfica. Jonas, Rimenes e Pizzi. Pronto. São 3 aleatórias. São 3 aleatórias. Mas quanto? Jogam imensos. Jogam o pé bem bem. As perninhas do Pizzi são maravilhosas. Mas o Cácer está mais depilado. Atualmente isso já não existe. Daniel, 3 animais para substituir o dragão. Um coelho, um koala e um panda. Um koala fosse um koala. Quanto é quanto? Quanto é aceitável? Para substituir um dragão por um panda. Ou por um coelho. Bora. Inês. Estou curioso. Ai, meu Deus. 3 adjetivos que caracterizam o Sérgio Conceição, treinador do Porto. Arrepiante, espetacular, incrível. Desculpa, tive que ser. Foi o primeiro primeiro alcançamento. Quantas aceito? Arrepiante. Obrigada, Inês. Sérgio Conceição, entra e aí desvica a checa. É charme. É o charme. É o primeiro do canal do Porto. Eu percebi perfeitamente que era do Porto. Mas o que é que é? Os primeiros três comeram à cabeça. Mas o que é que é? Ele é um bom. Ele é bom. Exato. Eu sou um bom. Eu tenho boas intenções. Só isso. Mas eu, de facto, não tenho nada contra o Sérgio Conceição. Eu até gosto dele. Por isso, o que falas tu? É o que sair. Três alcunhas que davas à águia vitória. Urso, panda, camilo. É uma alcunha. 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 Eu aceitava. Sorário, como é que eu chamo uma águia, panda ou urso? Olha o que foi. Eu acho que não aceito. Eu acho que não aceito. Obrigado, Sorário. Muito obrigado. Se eu chamar urso ou deite, é um animal e é uma alcunha. O deite é um urso. Não, mas uma alcunha é algo que vem de encontro ao nome original. É uma alcunha. É uma alcunha que vem de encontro ao nome original. Por exemplo, tu tens essa barba. É a barba do urso. É a barba do urso. É a barba do urso. É a primeira vez que me dão assim tanto poder. Deixa eu ver. Como assim? Não. Só animais que são alcunhas. É o nome de um animal. É uma alcunha. É a barba do urso. É a barba do urso. É a barba do urso. É uma alcunha. É uma alcunha. É uma alcunha. Mas não aceito essa. Não aceito. Vamos aqui para o próximo. Está mesmo tudo comprado. É impressionante. Três adjetivos que davas à clave do Porto. Horríveis, péssimos, horripilantes. Horríveis e horripilantes? Não. Horripilantes é tipo que causam horror às pessoas. Horríveis e horripilantes. Horríveis e horripilantes são horripilantes. Horríveis e horripilantes são horripilantes. Desculpa. Eu acho que agora vamos ver se fazem parte da adjetiva do que ela disse. Se fizerem é aceitável. Espera aí, vamos ouvir a decisão do álbum. Se aquilo faz parte da adjetiva. Pronto, então. Vamos entrar aqui num debate feio. Não conta, não é? Não conta. Ok, dá-lhe. Pronto, a última. Quem é que é? Já nem sei. Daniel, Daniel, Daniel. Aceitámos. Não aceitámos. Deixas estar aí. É sim. Temos pessoas para os outros. Temos pessoas para os outros. Adjetivos, Daniel. Três adjetivos. Queremos dois adjetivos. Feio, incompetente e malzinho. Está certo. Três adjetivos. É um diminutivo de... Olha, isto é igual. Diminutivo de mal. Desculpa. Exatamente. Diminutivo de mal. Estava distraído com o amarelo que ia dar à Inês. Ele nem ouviu. Ele nem ouviu. Mas depois o mauzinho não me percebeu. Não me percebeu. Ele não quis ser justo. Não quis ser justo. Mas o mauzinho não me percebeu claro. Olha, eu acho que contem que estou empatado o jogo e decido tudo no domingo. Pode ser. Não, claro que não. Não está nada empatado. Fica. Falta ao nosso último ponto. Falta ao nosso último ponto. Falta ao último ponto. Este ponto conta ao... Mauzinho o adjetivo de mal. Mauzinho é um diminutivo de... É um adjetivo de adjetivo. É um azotivo de adjetivo. Não, mal é um adjetivo. É um adjetivo de adjetivo. Ou seja, eu estou a dizer uma coisa. Espera aí. Como é que isto é esse de agora? Seleja errou três perguntas e não são duas. Eu não sou. A nossa produtora disse que contamos o ouvido. Por isso, acabou de dizer, por isso é 9 pontos, eu acho que vai dar empate. Diz que sim. Diz que sim, é verdade. Por acaso, disse mesmo que sim. O que é que conta? Obrigado por ir ao árbitro. Contou esta última. Que fique claro que eles tiveram mais uma chance que nós. Como assim? Que fique claro. Olha, bora contar os pontos rapidamente. Eu acho que empatámos. Que fique claro que eles tiveram mais uma ronda que nós. Mas ganhamos mais dois jogos. Não, não tivemos. Não tivemos. Ganhamos dois jogos. Tiveram, sim. Ganhamos dois jogos. 7-7, se não me engano. Não, vocês ganharam mais dois jogos porque tiveram mais uma ronda no último jogo. Ficou 7-7. Vocês tiveram mais uma pergunta. Vocês tiveram mais uma pergunta. Vocês tiveram mais uma pergunta. Tu sabes disso. Eu faço que tu sabes disso, Daniel. Vocês tiveram mais uma oportunidade. Não há tempo a mais. Baixamos o Super, o Zulta Dragon. Empatámos. 7-7. Mas que fique esclarecido e que fique escrito em ata que eles tiveram mais uma ronda que nós para poder ganhar o jogo. Não tenho mais este programa assim. Isto assim não dá. Pessoal, muito obrigada por terem vindo a todos. Realmente ficou 7-7. Ficou 7-7. Agora sim o resultado vai ser um jogo do caraço. Vai ser, vai ser. Obrigada. Vamos agradecer aos nossos convidados, a minha equipa, Daniela e Fausto. Viva ao Porto. Ao Porto. Ao Daniela. Viva ao Benfica. Ao Felipe e à Inês. Muito obrigada. Vermelho, para o Benfica. Foi o possível programa de hoje. O Benfica vai ganhar. Claro, o Benfica vai ganhar. Amanhã estou cá com a Rita e recebemos o Enoch, o Sangre Ibérico. E conhecemos a equipa do Oliveira em C-Sports. Até amanhã, malta. E viva ao Benfica. Vamos ganhar. Vamos ser campeões. E vamos ao Penta, minha gente. É ao Penta. Unidos para o Penta.